Não durou nem um dia, um dia, a mentira do governo de que a PEC da pedalada, a PEC do calote seria utilizada para pagar Auxílio Brasil. Isso, claro, já estava óbvio para quem leu a PEC que o espaço fiscal fora do teto de gastos que seria criado era de 110 bilhões de reais. A gente sabia que o auxílio não custaria 110 bilhões de reais e que isso seria utilizado para comprar votos de parlamentares que se prostituem, prostituem o seu voto em troca de emendas parlamentares, em troca de obras no governo Bolsonaro. Estava óbvio para quem quer que lesse a PEC, mas obviamente também a maioria ou todos os bolsonaristas não leram a PEC, mesmo os parlamentares não leram, já vi vice-líder do governo aqui falando sobre o texto que não tinha a menor noção do que estava falando, enfim. Mas o ponto é que a farsa caiu muito rapidamente e isso está escancarado para quem que queira ver, em razão da limitação do número de famílias que vai poder receber esse novo auxílio e também pelo fato de que o governo Bolsonaro está substituindo uma política pública permanente por uma política pública temporária. Vamos explicar tudo isso ao longo desse vídeo, logo depois, claro, que vocês concederem aquela execução de orçamento dentro do orçamento secreto aí no botão de se inscrever no canal, no sininho para receber as notificações. Você também que quiser falar, entender melhor sobre a política brasileira, sobre os principais temas sendo debatidos na atualidade no conservadorismo, no liberalismo, está aí o novo livro que eu lancei pela Editoral, Medina, o manual de debate para quem quiser adquirir já autografado, o link vai estar aí na descrição. Muito bem, o governo Bolsonaro já anunciou que vai limitar o número de famílias que vai receber o Auxílio Brasil, o novo Bolsa Família. O governo Temer, no governo Temer, uma família tinha o direito de receber o Bolsa Família, caso a renda familiar per capita, ou seja, o rendimento médio por cabeça, por número de membros da família, fosse até R$178. Bolsonaro reajustou esse valor para R$200. Fala, bom, Bolsonaro aumentou o valor, então como é que o número de famílias que vai receber vai diminuir? Simples, a inflação foi praticamente o dobro do reajuste concedido por Bolsonaro. O reajuste de R$178 para R$200 é o reajuste de 12,3% e a inflação no período foi de 20,8%, o que significa que você tem uma diminuição no valor real. Valor real é aquele corrigido pela inflação. Valor nominal é o valor absoluto, é o número sem que você faça a correção pela inflação. Corrigido pela inflação em termos reais de poder de compra real, menos famílias vão receber esse auxílio, o que significa que não é uma cifra nem perto dos R$110 bilhões que o governo Bolsonaro vai gastar com esse novo auxílio, justamente porque ele está restringindo o número de famílias que vai receber. Lembrando que o critério utilizado pelo Brasil para definir pobreza já é um critério frouxo, já é um critério feito para maquiar os números, porque o critério da ONU, com a atual cotação do dólar, seria de R$313,00 per capita. A gente já teria uma definição, um enquadramento de R$200 e poucos e não de R$313,00. O mais, o Bolsonaro conseguiu ainda piorar essa situação, reajustando para um valor menor do que a inflação. Se ele está reajustando para um valor menor do que a inflação, menos famílias vão receber, o que significa que ele vai diminuir o gasto com o Auxílio Brasil. E pior do que isso, ele acabou permanentemente com o Bolsa Família, que era um programa permanente, e vai substituir por um auxílio que tem data de validade, que dura até o final de 2022, e depois não existe previsão de colocar nada no lugar, porque o governo não teve a competência de trabalhar durante dois anos de mandato, três anos de mandato, num programa social robusto que fosse substituir estruturalmente o Bolsa Família. Ou seja, não só o governo vai dar calote, vai afundar o país, vai chafurdar o país na lama para pagar mais emendas de relator, para pagar mais o orçamento secreto, para ampliar a base do centrão na Câmara dos Deputados, como também acabou com o programa social permanente para substituir por um temporário, e depois vai deixar as famílias absolutamente desalentadas, desamparadas. Então, para alguém que ainda tinha um discursinho furado, um discursinho ignorante, é um discurso de quem ou é analfabeto, ou simplesmente não quis ler a PEC dos Precatórios. Quem não leu a PEC dos Precatórios, defende a tese burra espalhada pelo governo, de que a PEC foi aprovada para criar auxílio, para criar espaço para o Auxílio Brasil. Na prática, está aí. Muito mais dinheiro vai para a emenda do centrão, do que para o Auxílio Brasil. Para o Auxílio Brasil, no reajuste que o Bolsonaro está querendo fazer, sequer você precisava ter aprovado PEC nenhuma. Ainda mais quando você está limitando o número de famílias que vai receber. Cai por terra mais uma narrativa, para você bolsonarista que adora essa palavra, narrativa bolsonarista cai por terra absolutamente destruída. O auxílio está sendo diminuído, o número de famílias que vai receber está sendo diminuído, e o governo está dando calote justamente para pagar a emenda para o centrão, não é para fazer programa social coisa nenhuma. Legenda Adriana Zanotto